Bela Casa, uma boutique completa de revestimentos que reúne todos os estilos, contando com marcas de renome nacional e internacional, o que permite a criação de ambientes exclusivos e personalizados. Bela Casa, o lugar certo para você se sentir simplesmente único. Bela Casa, o lugar certo para você se sentir mesmo.